Olá, maravilindas do meu coração! Tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vem, 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 vem. Vocês estão preparadas? Estão preparadas? Se não tá, já se prepara, porque o vídeo de hoje tá incrível! Um garimpo mais lindo do que o outro. Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Elis. Estamos aqui com o canal Brechó Casa de Mãe. O Brechó Casa de Mãe é um brechó online. Você pode fazer o seu garimpo diretamente aí do conforto da sua casa, escolhendo as suas peças, sentadinha no seu sofá, tomando o seu suquinho e escolhendo as peças maravilhosas que a gente vai mostrar no vídeo de hoje pra vocês. Fazemos envios para todo o Brasil pelos correios, tá bom? Já estamos aqui no YouTube já há mais de três anos. Se você quer conhecer mais um pouquinho do nosso trabalho, é só você entrar no nosso canal. Você vai ver o tanto de vídeo que a gente já tem aqui durante esses três anos. Graças a Deus temos clientes aí em cada cantinho do Brasil e eu sou muito feliz e muito grata por ter cada uma de vocês aqui com a gente, tá bom? Mas aí vocês devem estar pensando, Elis, pra quem não sabe como que funciona, né? Mas como que eu faço pra fazer a reserva das peças? Eu vou mostrar as peças pra vocês, vou falar as medidas das peças e vou falar o código também, que é por onde você vai fazer o pedido da peça, tá? Você vai enviar no número do WhatsApp, que eu vou deixar em algum cantinho aqui do vídeo, já deixa adicionado aí na sua agenda, que fica bem mais fácil a hora que você precisar, né? Você já tem aí o número adicionado. Aí você vai enviar no WhatsApp o código da peça que você gostou ou pode ser o print também. Se você acha mais prático o print da peça, pode ser também, tá bom? Da forma que você preferir que ficar melhor pra você. Você me enviando, eu vou falar se a peça tá disponível, tá? A peça estando disponível, faça a sua reserva, lembrando que a reserva é feita por ordem de chamada. A mensagem que for chegando primeiro no nosso WhatsApp, eu vou fazendo a reserva, tá bom? E a reserva também é feita mediante a pagamento. O pagamento tem que estar sendo realizado no ato da reserva, ou seja, assim que terminar o vídeo, você terminou de assistir o vídeo, você já vai lá bonitinho, já confirma, né, o pagamento das suas peças pra você já garantir aquelas peças na sua sacolinha. Porque a gente trabalha com a fila de espera também. A mesma peça que você gostou, tem outras pessoas aguardando por elas, então, é muito importante. Você sabe que você vai ficar com a peça, já vai lá, já confirma que dessa forma a gente já dá baixa na fila de espera também, você já garante a sua peça, tá bom? Trabalhamos com o sistema de sacolinha, que é bem bacana, você vai fazendo os seus garimpos, você vai confirmando lá, a gente vai juntando um montante de peças na sua sacolinha pra que depois a gente faça o envio só. Dessa forma, você só paga um frete, não precisa estar pagando frete a toda hora, e ainda tem desconto, gente. Tem coisa melhor que isso? Não tem, né? Então, vale muito, muito a pena você fazer o seu garimpo aqui no Brechó Casa de Mãe. O Brechó Casa de Mãe é um brechó com curadoria, nós fazemos a curadoria de cada peça, a gente garimpa peça por peça, tá, gente? Então, assim, é tudo feito com muito carinho, muito cuidado pra que você receba o melhor aí na sua casa. E no vídeo de hoje, gente, você vai ter peças lindíssimas, peças pra vida, tá? Peças de boutique, de alta qualidade, então, ó, não sai daí, desde a primeira peça até a última, tá? Topíssimo, de verdade, tá bom? Maravilhindas do meu coração, como que vocês estão? Bom, desejo que todas estejam bem, um vídeo surpresa pra vocês aqui nesse domingo maravilhoso, esse domingo de friozinho, né, que tá hoje, bom pra gente ficar aí dentro de casa, assistindo um filminho, tá bom? Agora a gente já tá no final do domingo, na verdade, né? Desejo que vocês tenham tido aí um domingo abençoado. Então, vamos começar com a primeira peça de hoje. A primeira peça de hoje, gente, lembrando que a gente não trabalha com quantidade de peça, tá? Então, se você gostar da peça, já envia logo, que dessa forma você tem a chance de conseguir a peça, tá bom? Essa daqui que eu vou mostrar é a peça número um, lindíssima a cor dessa peça, gente, dessa blusa linda. A combinação das cores dela é um tom de terracota com preto, e a manga dela também super linda, é uma manguinha que não fica pegando, né? E quando você veste, ela dá todo esse charme e elegância na peça. Olha como ela é linda. É uma peça nova, tá? Ela tem essa fitinha aqui que você vai ajustar aí conforme você preferir, se você quiser deixar mais abertinho ou mais soltinho também. Esse decote nas costas pra dar aquela elegância na peça. Fica linda pra você usar com uma saia midi também, gente. Fica linda pra você usar com uma calça de alfaiataria. Então, uma peça que não vai ficar parada no seu armário, você vai usar de várias formas, tá bom? Ela é a nossa peça número um. Ela vai de 98 a 103 de busto, e ela tá 42 reais. Essa peça lindíssima, tá, gente? Um tecido super gostoso, com bastante elastano, uma blusa muito elegante pra você trabalhar, pra você sair. Então, se a sua numeração já envia lá pra você garantir essa lindeza, tá bom? Vamos agora para a nossa peça número dois de hoje. A peça número dois de hoje é aquela peça que não pode faltar no nosso armário de forma alguma, gente. É uma peça super mega coriga. Vou até tirar ela aqui do cabide pra vocês verem melhor. É uma calça legging, tá, gente? Nova também, ó. Uma calça legging nova. Maravilhosa. O legal dessa calça, gente, é a costura dela. Ela é uma costura reforçada, tá vendo, ó? Aqui dá pra você perceber, ó. É uma costura reforçada mesmo, de alta qualidade. O material dela é topíssimo. É uma poliamida, lindíssima essa calça legging, gente. Com uma qualidade maravilhosa. Uma peça dessa pra você usar agora no frio também, né? No outono, inverno, com uma bota, um casaco. Até mesmo pra você fazer caminhada. É uma peça super confortável. O tecido dela é uma delícia, ó. Bastante elastano mesmo. Tenho certeza que você vai arrasar. O elástico dela também, gente, é bem gostoso. Bem confortável, tá vendo, ó? Ela é a nossa peça número dois. Ela vai de oitenta e quatro a noventa e oito de cintura. De quadril de cento e nove a cento e dezesseis. Comprimento cento e um. E ela tá quarenta e nove reais. Essa calça legging maravilhosa, gente. Uma peça nova, tá? Aquela calça reforçada, ó. Pra você usar e ficar tranquilamente no dia a dia. Então, você vai aproveitar demais. E o conforto dela é maravilhosa também. Vamos agora para a nossa peça número três de hoje. A peça número três de hoje, gente, faz parte aí já dessa coleção, né? Outono e inverno pra gente usar agora nesse friozinho. É uma peça muito linda. Maravilhosa. Eu amo essa cor de tricô, né, gente? Inclusive, eu tô com uma também do mesmo tom. É uma peça super coringa que você consegue jogar uma terceira peça por cima. Você consegue jogar um casaco, uma jaqueta jeans. Fica super linda, né? E ela tem todo esse trabalhado na trama do tecido, que é um 3D, que é esse desenho, né? Na trama do tecido em 3D. Tem punho na manga. Ela tem esse detalhe aqui na barra também. É uma blusa mais compridinha, gente, ó. Maravilhosa. Golinha também super confortável. Em perfeito estado, ó. Pra você arrasar nesse frio toda linda e toda elegante também. Ela é a nossa peça número 3, ela vai de 98 a 106 de busto e ela tá 46 reais. Esse tricô maravilhoso, gente. Uma delícia, super quentinho e lindo, né, ó. Olha que charme a golinha. Então, se é a sua numeração, já me envia lá, tá bom? Vamos agora para a peça número 4 de hoje. A peça número 4 de hoje, gente, é um vestido maravilhinho de lindo. É isso mesmo, gente. Olha a estampa dessa peça, gente. Eu achei perfeito a combinação das cores dele. Ele tem esse modelo que é transpassado, que fica super lindo na hora que veste, né? Olha que charme, tá vendo? O tecido dele é uma malha crepe, gente. Super confortável, tá muito gostoso. Ele é da Marisa, é um tamanho G. Ele vem com o cintinho costurado no próprio vestido mesmo, ó. Aí, eu fiz esse lacinho aqui, mas você pode amarrar nas costas, na frente, da forma que você preferir. É uma peça de alta qualidade, muito lindo para você usar com uma meia calça. Agora, no outono e inverno também, se tiver mais friozinho, uma bota. Joga um casaco por cima, gente. Tá super lindo e elegante. Ele é muito confortável. Tem bastante elastano. Uma peça lindíssima para você arrasar nos seus looks também. Ele é a nossa peça número 4, ele vai de 104 a 110 de busto, de cintura de 86 a 98, de quadril de 104 a 112, comprimento 115 e ele tá 64 reais. Essa perfeição, tá, gente? Um vestido lindíssimo para você arrasar aí nos seus looks. Uma cor muito elegante também. Vamos agora para a nossa peça número 5 de hoje. Gente, a peça número 5 de hoje, eu também fiquei apaixonada por essa peça. Muito linda, muito romântica, né? Que é uma peça coringa que a gente também não pode ficar sem de forma alguma. Esse blazer, gente, maravilhoso, preto, né? Aquele preto coringa mesmo. E ele é todo diferenciado. Ele tem um tecido super levinho, gente. Um tecido de uma gramatura leve, gostosa, sabe? Super confortável mesmo. E olha esse detalhe lindo que ele tem aqui na gola dele, tá vendo? É uma peça nova também, tá? Ele tem essa renda, ó, toda trabalhada aqui na gola dele. Aí, ele desce por toda a parte aqui que abre, tá vendo? Ó, junto com os botões. Ele tem a renda também. E ele tem dois bolsinhos aqui na parte da frente. E ele tem esse pressponto aqui, ó, que dá um acabamento perfeito na peça. É uma peça de alta qualidade, deixa a peça super elegante também. Você pode usar fechadinho ou você pode usar ele aberto, né, gente? É uma peça maravilhosa, super coringa, pra usar por cima de um vestido. Fica bem bonito também. Você pode usar com uma camisa, né? Fica bem elegante. Uma blusa mais básica. Calça de alfaiataria. Então, é aquela peça que vai ser top. Que você vai deixar lá no seu armário. Mas não vai parar, na verdade. Porque você vai usar muito, 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 gente. Ele é muito coringa e muito lindo. Olha que charme. Ele abertinho também. Essa renda dá toda a diferença na peça, né? O acabamento dele, gente, é perfeito. Ele é a nossa peça número 5. Ele vai de 97 a 102 de busto. E ele tá 56 reais, essa perfeição. Com bastante elastano. Lindo, gente. Até pra usar com uma calça jeans também fica perfeito. Vamos agora para a nossa peça número 6 de hoje. Gente, a peça número 6 de hoje é um vestido lindíssimo. Maravilhoso. Faz parte também das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. Mas eu fiquei apaixonada pelo modelo e pela estampa desse vestido, gente. A coisa mais rica do mundo. A cor dele, tá vendo? Eu vou chegar bem de pertinho pra vocês verem. Olha essa cor que linda. A combinação das estampas. Ele tem um lilás de fundo com preto. E esse tom de verde clarinho que deu todo o charme e elegância na peça. E ele tem esses dois bolsinhos aqui, gente. Que dá todo o charme também e elegância. Tá vendo, ó? Esses dois bolsinhos aqui na parte da frente também. Olha que lindo que é essa peça. Ele tem esse zíper invisível aqui que facilita muito aí na hora de você vestir a peça também, né? Ele pode ser usado, gente, assim. Ele pode ser usado também, se você quiser, com uma blusa mais justinha por baixo, de manga longa, se tiver frio. Você pode jogar um casaco por cima também, gente. Uma bota, uma meia calça. Vai ficar super elegante. Então, uma peça que você vai usar tanto agora no... Agora não que a gente já tá entrando aí no outono e inverno. Mas pode usar no calor. E pode usar também no frio, tá? Então, uma peça que você vai aproveitar demais, gente. Muito lindo e muito elegante. Ele é a nossa peça número seis. Ele vai de 109 a 114 de busto. De cintura de 95 a 99. De quadril de 112 a 117. Comprimento 107. E ele tá 79 reais. Essa perfeição, tá, gente? Um vestido maravilhoso, novo, pra você arrasar aí nos seus looks. Então, se você gostou, já me envia lá, tá bom? Vamos agora para a nossa peça número sete de hoje. Gente, a peça número sete de hoje é uma peça também que eu acho lindíssima. É a cor do outono e inverno. Que é esse tom maravilhoso de vinho, né, gente? Que vai usar muito, muito, muito essa cor e o cinza. São as cores aí do outono e inverno, né? Então, é uma peça que fica linda pra você usar com jeans, pra você usar com uma calça de alfaiataria. E ele tem, é uma blusa cropped, na verdade, mas ele não é cropped curtinho, não, tá? Ó, se você usa aí com uma calça de alfaiataria, ó como fica lindo também. Com uma calça de cintura alta, fica muito lindo. Ele tem essa manga alongada. O tecido é canelado, mas é aquele canelado, gente, de alta qualidade, como você pode ver, tá vendo? Ele tem esse elástico aqui na manga, que você pode subir no braço, tem esse elástico aqui na barra também. E tem essa golinha perfeita, gente, ó, tá vendo? Que dá todo charme, elegância. Ele é uma peça da Riachuelo, maravilhosa, vai vestir um tamanho M. Ele é a nossa peça número 7, ele vai de 92 a 99 de busto e ele tá 36 reais, gente. Essa blusa cropped maravilhosa, incrível, fica linda no corpo. Se você veste aí um tamanho M, não perde essa oportunidade. Vale muito, muito a pena mesmo. Vamos agora para a nossa peça número 8 de hoje. Gente, a peça número 8 de hoje é um vestido que também não pode faltar aqui nos nossos garimpos. Vocês sabem disso, né? Que é uma peça muito prática e muito elegante também pra gente usar pra trabalhar. Esse vestido, gente, ele é lindíssimo, como você pode ver. Olha a barra dele, que charme. Ele é um vestido da marca A Collection, tá? Que é uma marca da Renner também. Então, vocês já imaginam aí a qualidade dessa peça. Maravilhoso, esse desenho lindo, né? Ó, que ele tem essa estampa maravilhosa com várias cores e as cores se conversam, né? Se combinam, então, fica muito lindo. Ele tem essa pegada marinheiro, né? Que dá todo esse charme nas cores dele também. É um vestido que você pode usar ele mais soltinho ou você pode usar ele com cintinho. Se você quiser deixar ele mais ajustado ao corpo também, tá? É uma peça também pra você colocar um tenizinho, gente. Fica lindo. Um tenizinho branquinho, né? Se tiver mais frio, pode estar usando com blazer também. Pode jogar uma jaqueta jeans pra deixar o look mais despojado. Maravilhoso essa peça. A gente é uma peça de alta qualidade, tá? Então, compensa bastante. Ele é um tamanho G. Ó, ele é forrado, tá? Ó, ele é forrado. Lindo, gente. Um vestido da A Collection, tá? Ele é a nossa peça número 8, ele vai de 100 a 105, de busto, de cintura de 89 a 97, de quadril de 104 a 108, comprimento 95. E ele tá 46 reais. Esse vestido maravilhoso, lindíssimo, pra você arrasar. É uma oportunidade. Se você gostou, não perde tempo, já me envia lá pra você garantir, tá bom? Vamos agora para a nossa peça número 9 de hoje. Gente, a peça número 9 de hoje é uma peça lindíssima também, maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque eu amei. Então, eu acredito que vocês vão gostar bastante também. É um blazer maravilhoso. Gente, eu não falei que vocês iam amar? Olha que charme que é essa peça. Fala sério, isso não é a coisa mais linda do mundo. Pra quem ama jeans aí que nem eu, tenho certeza que vai gostar bastante. Ele é um blazer diferenciado, tá, gente? Ele tem esse tecido maravilhoso, que é aquele jeans levinho, não é aquele jeans pesado, sabe? É um jeans com elastano, faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês, como você está vendo. É uma peça na etiqueta, uma peça nova, tá? Ele tem esse corte de alfaiataria, gente, diferenciado, ó. O botão todo encapado com o mesmo tecido do jeans. Ele tem esse bolsinho também funcional aqui na parte da frente. E ele tem aqui o detalhe como se fosse um bico mais alongado, tá? E aqui na parte de trás ele é todo acinturado, gente. Olha pra isso. Uma perfeição. Manguinha princesa. E ele tem uma leve ombreira aqui, tá, gente? Pra dar aquela estruturada. Caso você não goste, você consegue tirar também. Mas a ombreira fica super linda, tá super em alta, né? Usar a ombreira que deixa a gente mais linda, mais elegante aí, né? Eu vou abrir aqui pra você ver que você pode usar ele abertinho também, se você preferir. Não quiser usar ele fechado, ó. Você pode usar ele aberto, gente. É uma peça nova, é uma peça lindíssima pra você usar com uma saia midi. Fica super elegante por cima de um vestido. Você pode usar com uma calça jeans, uma calça alfaiataria. Não vai faltar looks pra você fazer com esse blazer lindo. Ele é a nossa peça número nove. Ele vai de 92 a 98 de busto. E ele tá 79 reais. Essa perfeição, tá, gente? É uma peça também pra você ter pra vida, tá? Então, se você gostou, uma peça diferenciada que você não vai achar ninguém usando. Só você. Vamos agora pra nossa peça número 10 de hoje. Gente, a peça número 10 de hoje é outra blusa encantadora. É uma cor que eu amo também. Eu acho super elegante essa cor. Deixa eu mostrar pra vocês entenderem o que eu estou falando. Olha a lindeza dessa cor, gente. É um amarelo ocre, um amarelo mostarda, né? Aquele amarelo lindo, elegante. E olha o desenho que tem na trama do tecido. É uma malha lese, né, gente? Com detalhe em lese, ó. Coisa mais linda do mundo. Ela tem essa abertura aqui, ó. Tá vendo? Na manga dela. Vem com esse cordãozinho, né? Com essa faixinha que você faz o nozinho. Ela tem esse decote aqui com um acabamento super perfeito. Olha o tecido dela, gente. Tá vendo, ó? É uma peça maravilhosa. Lindíssima. É uma peça nova também, tá? Faz parte das peças novas que a gente trabalha aqui. Também é linda, gente. Dá pra usar com calça jeans, bermuda de alfaiataria. Vai ficar linda uma bermuda jeans, calça de alfaiataria. Então, não vai faltar looks pra você compor com essa blusa maravilhosa. Com bastante elastano. Linda esse desenho dela, né? Ela é a nossa peça número 10. Ela vai de 110 a 116 de busto. E ela tá 46 reais. Essa perfeição, tá, gente? Ela é toda forrada aqui na frente, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é toda forradinha, tá? Então, é uma peça com uma qualidade topíssima aí pra vocês arrasarem. Vamos agora para a nossa peça número 11 de hoje. Gente, a peça número 11 de hoje também é uma peça maravilhosa. Uma peça que não pode faltar aqui. Que é uma calça lindíssima, diferenciada. Olha essa estampa, gente. Uma estampa elegante, né? Uma estampa aí que você pode combinar com várias cores de blusa. Então, eu tenho certeza que é uma peça que você vai usar muito. Você pode usar com um tênizinho, você pode usar com uma sabatilha, um salto também, se você preferir. Ela é uma calça nova, faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês. Ela é uma calça da Shein, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a etiquetinha, ó. Ela tem, gente, na parte de trás, elástico na cintura. Então, é uma peça super confortável. Aqui na parte da frente, ela tem o botãozinho e o zíper. Então, facilita bastante aí na hora de você vestir. É uma peça bem levinha, bem confortável mesmo, pra você compor com looks lindo com ela, gente. Com blazer, dá pra usar várias cores de blazer, várias cores de camisa também. Uma perfeição essa peça. Ela é a nossa peça número 11. Ela vai de 100 a 106 de cintura, tá? Porque ela tem um elástico, então, ela estica bastante. De quadril, de 118 a 124. Comprimento 104 e ela tá 69 reais. Essa calça lindíssima da Shein, tá, gente? Uma calça novíssima aí, ó. Pra vocês fazerem looks lindo com ela. Vamos agora para a nossa peça número 12 de hoje. Gente, a peça número 12 de hoje também é uma peça pra essa estação maravilhosa. Que deixa a gente super linda e elegante, né? Olha o charme que é essa blusa, gente. Na verdade, ela lembra mais um poncho, né, ó. Ela lembra bastante aí um poncho. Pra gente usar, de repente, igual eu tô aqui com uma blusa de manga comprida. A gente joga ela por cima também. Fica super elegante. Uma segunda pele por baixo, né? Joga ela por cima. Golinha alta, gente. Olha que maravilhosa que é, tá vendo? Ela parece um tricô, gente. Ela lembra bastante um tricôzinho o tecido dela. Na cor azul marinho, eu amo azul marinho, gente. Eu acho que faz parte aí da minha paleta de cores. Porque tem cor que a gente coloca e já fala, nossa, eu gostei demais dessa cor na minha pele, né? E o azul marinho, geralmente, ele combina, gente, com quase todos os tons de pele. Então, é uma peça bem bacana mesmo, que você consegue usar com várias cores de roupa também, ó. Fazer combinações maravilhosas com ela, tá? Super linda, elegante, é uma essa peça. A etiquetinha dela, que charme também, ó. Ela é a nossa peça número 12. Ela vai de 94 a 100 de busto e ela tá 40 reais. Esse poncho lindo, maravilhoso, pra você fazer looks lindíssimos com ele, tá? Então, se você gostou, já me envia lá, porque é uma peça que você vai usar demais, demais, demais. Vamos agora para a nossa peça número 13 de hoje. Gente, a peça número 13 de hoje é uma peça de verão, que eu não resisti trazer pra vocês, que eu achei lindíssima. Uma peça trabalhada, gente, ó. Deixa eu mostrar a lindeza dessa peça pra vocês. Entenderam o que eu estou falando? É uma blusa de alça. É uma peça indiana, tá, gente? Ó, toda trabalhada, pra você que gosta aí de uma peça diferenciada. Ela é toda trabalhada com pedrarias, canutilhos, tá vendo? Miçangas, ó. Olha a qualidade, gente. É uma peça toda feita à mão, tá, ó? Olha esse desenho, que coisa mais linda do mundo. Aqui na parte de baixo também, ó, toda feita à mão. Aí, ela tem essa renda aqui também, maravilhosa, né? É uma peça bem linda. Você pode usar ela sozinha, pode jogar uma jaqueta, um casaco também, gente. Fica perfeito. Ela vai vestir aí um tamanho M, tá? Então, se você usa aí um tamanho M, ela tem também aqui, ó, ajuste na alça, que você pode estar regulando aí conforme a sua altura do ombro, né? E ela tem fogo, tá, gente? Então, não tem contato com as pedrarias. É muito confortável e muito linda essa peça, e diferenciada também. Ela é a nossa peça número 13. Ela vai de R$90,97 de busto, e ela tá R$39,00. Essa blusa lindíssima, gente. Tenho certeza que vocês vão arrasar aí no look de vocês, tá bom? Ó, maravilhosa. Uma perfeição de linda. Deixa eu só colocar aqui pra vocês verem, ó. Top, né? Maravilhindas do meu coração. Vamos agora para a nossa peça número 14 de hoje. Gente, vocês estão preparados? A peça número 14 de hoje é linda demais também. É um conjunto, tá? Da blusa com a shorts, é uma jaqueta com shorts. Então, é uma peça diferenciada e única. Então, se você gostar, já me envia lá, porque é linda demais. Vou mostrar a blusa primeiro pra vocês entenderem o que eu estou falando. Olha essa jaqueta, gente. Coisa mais rica do mundo. Fala sério. Só de você olhar, você vê que já é uma peça diferenciada. É uma peça de alta qualidade, né? Então, é aquela peça que você vai lavar, 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 e você vai ter ela pra vida toda. Então, é uma peça lindíssima, maravilhosa, de uma marca topíssima, que é da Lança Perfume, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Jaqueta da Lança Perfume. Tem zíper, ela vem com esse cordão aqui, que você pode também deixar a gola mais fechadinha, né? E ela tem a etiquetinha também aqui da Lança Perfume, gente. Esse tecido dela é incrível. Bolsinho canguru. E olha os detalhes que tem no acabamento dessa peça. Ela tem também elástico, tá? Ó, elástico no punho. E ela tem, gente, o ajuste da barra, aquele elástico que você pode regular, deixar ela mais fechadinha, mais franzidinha, né? Ó, e aí você regula aí da forma que você preferir, gente. Fala sério, isso não é a coisa mais linda e mais rica desse mundo. Olha esse acabamento aqui, ó. Perfeito, né? Vou mostrar pra vocês os shorts dela agora. Deixa eu só mostrar assim pra vocês terem uma ideia, ó. O conjunto. A perfeição que é esse conjunto, gente. Fala sério, coisa mais linda do mundo. Olha esse shorts. Deixa eu mostrar os shorts aqui pra vocês entenderem também a lindeza dessa peça, gente. Olha que charme. Elástico na cintura. Vem com cordãozinho ajustado também, que você pode tá regulando aí conforme a sua cintura. Bolsinho funcional, tá? E ele tem, gente, aquele forro, ó, que é um outro shortinho por dentro pra não ficar transparente, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele tem esse shortinho aqui que é um tecido muito top com elastano, tá? É uma perfeição, gente. Gente, de verdade, eu provei, eu não queria mais tirar do corpo. Eu amei, ficou maravilhoso. Sério, muito, muito linda mesmo. Da Lança Perfume também, ó, como você pode ver. É top, gente. Se você gosta desse estilo, se você, né, quer uma roupa aí diferenciada pra você ter pra vida, olha esse acabamento dele aqui, ó. Que coisa mais linda do mundo. Eu vou tentar deixar uma foto pra vocês, tá, gente? Aí do lado, só pra vocês terem uma noção. Se eu conseguir achar, eu mostro pra vocês, tá? Se eu não colocar, é porque eu não encontrei, tá bom? Ó, perfeito. Ele é, gente, a nossa peça número 14. A blusa, ela vai de 97 a 106 de busto. O short de 84 a 97 de cintura. O quadril de 97 a 102. E o conjunto, gente, esse conjunto da Lança Perfume, ele tá por 199 reais, tá? Esse conjunto maravilhoso, lindíssimo. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês, só da jaqueta, gente. Num site aí, ela tá, se eu não me engano, 400 e alguma coisa. Só a jaqueta. Aqui, você vai levar o conjunto, as duas peças, por 199 reais. É uma oportunidade, né? Uma peça dessa, gente, de verdade, tá muito em conta. Vale muito a pena. Então, se você gostou, já me envia lá, tá bom? Vamos agora para a nossa peça número 15 de hoje. Gente, a peça número 15 de hoje é uma camisa lindíssima de linda. É isso mesmo. Da marca Palanque, tá, ó? Da Palanque, tamanho GG. Maravilhosa. É uma camisa mais alongada. Uma estampa linda de animal print, numa cor diferenciada também. Tem martingale aqui na manga, que você pode deixar a manga dobrada. Ou você pode deixar ela soltinha. Ela tem esse recorte aqui nas costas também, ó. Que deixa a peça linda, né? Uma peça diferenciada pra você arrasar aí nos seus looks. Os botões também, gente. Todo em Madri Pérola, ó. Os botõezinhos dela. Maravilhosa pra usar com uma calça montaria. Uma legging também. Fica perfeita. Ela é a nossa peça número 15. Ela vai de 110 a 115 de busto. E ela tá 39 reais. Essa camisa da Palanque, tá? Então, se você gostou, não perde essa oportunidade, ó. Lindíssima. Ela tem um drapeado aqui também. O mesmo drapeado que ela tem aqui, ela tem aqui nas costas também, tá? Então, se você gostou, já me envia lá. Vamos agora para a nossa peça número 16 de hoje. Gente, a peça número 16 de hoje é uma blusa cropped também. Lindíssima. Nessa cor maravilhosa de linda, como você pode ver. Muito linda, né? Eu amo essa cor, gente. Eu acho uma graça. Acho super elegante também. Aqui no corpo, ela tem uma malha crepe com bastante elastano. É nova, tá, gente? Faz parte das peças novas que a gente traz pra vocês. E olha essa manga dela, gente. É uma malha lese também. Você vê que ela tem todo o trabalhado do lese aqui na manga dela. Tem elástico aqui também, que é super confortável, tá? Então, é uma peça lindíssima, ó. Dá pra você usar com uma calça de cintura alta. Não vai ficar curta, tá vendo? Pra você usar com jeans, pra você usar com uma bermuda de alfaiataria. Vai ficar topíssima também. Uma cor maravilhosa. Muito linda e elegante, tá, gente? É uma peça nova pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Ela é a nossa peça número 16. Ela vai de 95 a 100 de busto. E ela tá 39 reais. Essa blusa cropped lindíssima, gente. E o conforto dessa peça é maravilhoso. Então, se você gostou, já me envia lá, porque vale muito, muito a pena, tá bom? Vamos agora para a nossa peça número 17 de hoje. Gente, a peça número 17 de hoje é uma calça jeans, que não pode faltar aqui nos nossos garintos. Vocês sabem disso, né? Essa calça aqui, deixa eu até tirar do cabide pra vocês verem melhor. É uma calça da Hering, tá, gente? Ó, pra vocês que amam aí uma calça jeans. Uma calça da Hering lindíssima. Vocês sabem que os produtos da Hering, gente, é um produto de alta qualidade, né? E essa calça aqui, ó, perfeita, como você pode ver. Uma lavagem super coringa que você consegue usar com tudo. Olha as pernas, gente, tá vendo, ó? Não tem marcas de uso, ó. Uma perfeição. Bolsinho funcional na parte da frente. Bolsinho funcional na parte de trás. Olha como é linda. Etiquetinha da Hering também, tá? Cintura alta. O corte dela é um corte mais reto. Então, é uma calça aí, gente, que combina com vários estilos de corpo, né? Então, assim, é uma peça que você consegue usar muito, muito fácil. Fazer looks lindíssimos com ela, tá bom? Ela é a nossa peça número 17. Ela vai de 80 a 86 de cintura. De quadril de 96 a 100. Comprimento, gente, 107. E ela tá 56 reais. Essa calça da Hering, tá, gente? Pensa numa peça maravilhosa, de alta qualidade. É um jeans pra você ter pra vida também. Ela vai vestir um tamanho 38, tá? Se você usa aí um tamanho 38, já envia lá pra você não perder essa peça maravilhosa. É uma oportunidade. Vamos agora para a nossa peça número 18 de hoje. Gente, a peça número 18 de hoje também é outra peça elegantérrima, maravilhosa, diferenciada. Vou mostrar aqui pra vocês entenderem o que eu estou falando. Olha a lindeza desse tricô, gente. Vocês têm noção de uma peça dessa? Como deve ficar linda no corpo. Se não cabide, ela já tá essa perfeição. Então, imagina no corpo, né? Como vai ficar perfeita. Ela é uma blusa da Mobi, tá, gente? Uma peça aí da Mobi. Eu tenho certeza que vocês conhecem, vocês sabem. A qualidade, ó. Mobi, tamanho G. Olha o acabamento dessa peça, gente. Ela é uma blusa de linha, tá, ó? De linha. Toda delicada. É uma perfeição. Olha o punho dessa blusa, gente. Olha o punho. Que coisa mais linda. Apaixonada por essa peça, de verdade. O mesmo detalhe que ela tem aqui no punho, ela tem na barra também. Tá vendo, gente? Ó, uma verdadeira joia. E olha as costas dessa blusa. Que coisa mais linda do mundo, gente. Esse detalhe que ela tem aqui nas costas. Pra quem gosta de um decote, pode estar usando ela assim também. Ou se você quer usar com uma blusa mais basiquinha por baixo, gente, dá pra usar. Porque aí a blusa tampa, né? Então, dá aquele charme, aquela elegância também, por conta da abertura que ela tem nas costas, tá? Então, você consegue usar tranquilamente com outra peça por baixo. Uma peça dessa, gente, é maravilhosa. Ela tá em perfeito estado. Tá lindíssima mesmo. Pode usar com jeans, alfaiataria, uma calça de montaria. Vai ficar linda, linda, linda. Ela é a nossa peça número 18, gente. Deixa eu ver. É a nossa peça número 18, tá? Ela vai de 109 a 115 de busto. E ela tá a 79 reais. Essa blusa da Mobi, tá? Uma peça maravilhosa. Se vocês procurarem por aí, gente, vocês não acham menos de 120, 125 reais. Uma blusa da Mobi mais simples, tá? Então, aqui é uma oportunidade pra vocês aproveitarem, viu? Em perfeito estado. Pessoalmente, ela é mais linda ainda. Vamos agora para a nossa peça número 19 de hoje. Gente, a peça número 19 de hoje é uma calça maravilhosa. Mega coringa também. Aquela calça que combina com tudo. Olha a lindeza dessa calça. Uma calça de alfaiataria na cor nude. Ó, você pode ver que o corte dela é mais certinho na perna, tá? Uma peça super elegante. Bolsinho funcional aqui na parte da frente. Ela tem, gente, esse drapeado aqui mais larguinho, tá? Que dá um charme na hora que veste. Fica super bonito. Acho que eu tenho uma foto, gente. Eu vou tentar deixar aqui pra vocês terem uma noção de como fica, tá? E aí, pode usar com cintinho. Acho que na foto ela tá com cintinho. Aí, você pode usar com cintinho aqui também. Fica super linda. Ela vai vestir um tamanho G, tá? Se você usa aí um tamanho G, ela vai vestir um G. Maravilhosa, lindíssima e super coringa essa peça. Ela é a nossa peça número 19. Ela vai de 82 a 91 de cintura. De quadril de 101 a 106. Comprimento 103 e ela tá 46 reais. Essa perfeição, tá, gente? Uma peça aí que vale muito, muito a pena. Se é a sua numeração, já me envia lá pra você não perder essa lindeza, tá bom? Vamos agora para a nossa peça número 20 de hoje. Gente, a peça número 20 de hoje é uma blusa maravilhosa de linda também. Começando pela cor. E é de uma marca topíssima, tá, gente? Ó, que eu já trouxe outras dela aqui pra vocês também. E tô voltando com essa verde lindíssima. É lindíssima, gente, de verdade. O modelo é lindo, o tecido é gostoso. É uma peça de alta qualidade, tá? Aquela peça que você vai vestir, vai ficar super linda, super elegante. Ela é da Unaipe, tá? Ó, como você pode ver aqui. Lindíssima. Ela tem essa ferragem aqui no decote, tá, gente? Na cor, deixa eu só ver aqui, na cor dourada. Maravilhosa, ó. E ela tem também aqui, ó, a plaquinha da marca, que eu achei a coisa mais linda do mundo. Que dá aquela elegância na peça. Vocês podem ver que é uma peça diferenciada, tá? A gente tá refletindo aqui, ó. Mas ela tem o logo da marca aqui, ó. E na manga, também, ela tem o martingale, ó, o martingale. E vem com a pedrinha de strass na manga, gente. Fala sério. É ou não é uma perfeição essa peça, ó. Dá pra usar soltinha por cima da calça, pode colocar por dentro também. Olha que linda que fica com uma calça off-white, igual eu tô aqui, gente. Maravilhosa, né? Perfeita. A golinha de camisa, ó, super elegante. Ela é a nossa peça número 20, ela vai de 105 a 110 de busto, e ela tá 59 reais. Essa perfeição, tá, gente? É uma peça diferenciada, de alta qualidade, pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Então, ó, já aproveita pra você não perder. Vamos agora pra nossa peça número 21 de hoje. Gente, a peça número 21 de hoje é uma peça maravilhosa de linda. de uma marca que eu sei que vocês amam, e eu gosto muito também, que é da Zara, gente. Essa blusa lindíssima da Zara. Não precisa nem falar a qualidade, né? Uma alta qualidade, um tecido super gostoso, leve. Aquela peça romântica, aquela peça gostosa pra gente usar pra trabalhar, pra sair. Então, é uma peça que vocês vão usar demais, 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 gente. É uma perfeição, ó. Maravilhosa, uma blusa da Zara. Na etiqueta, se eu não me engano, ela é um tamanho P, mas ela veste até um tamanho M, tranquilamente, tá? Manguinha mais alongada, eu falo porque pra mim ela me serve. Pra quem se baseia aí na minha numeração, pra mim ela me serve, tá, gente? Então, ó, fica perfeita. Dá pra usar por cima da calça, dá pra usar por dentro da calça ou da saia, dos shorts, da forma que você preferir. Olha como fica linda, gente. Super elegante, uma peça leve, o tecido dela lembra muito uma seda, sabe? Ó, perfeita. Ela é a nossa peça número 21. Ela vai de 92 a 97 de busto e ela tá 40 reais, essa blusa da Zara, gente. Maravilhosa. Maravilhosa, lindíssima, pra vocês arrasarem. Olha a estampa dela, tá vendo? Ó, super romântica e delicada também. Vamos agora para a nossa peça número 22 de hoje. Gente, a peça número 22 de hoje também, especialmente pra essa estação de friozinho que tá fazendo. Hoje tá muito frio aqui, gente, São Paulo. Muito. Quem é daqui de São Paulo sabe. Tá aquele tempinho frio, chuvoso, né? Então, essa peça que eu vou mostrar agora é muito top pra gente usar agora nessa estação, né? É um conjunto magasalho de frio, tá, gente? Ó, magasalho lindíssimo, maravilhoso. O tecido dele, então, nem se fala, gente. É um tecido super gostoso, muito, muito elegante. Essa é a blusa do agasalho, tá? Olha que charme. A combinação das cores, gente, ela é um branco, né? Um branco quase off-white. E aí, ela tem esses recortes no tom de verde com nude, que deu essa elegância, gente. Deu esse charme na peça, né? Deixa a peça super linda, diferenciada. Ela tem uns recortes muito bonito, ó, de alta qualidade, tá, gente? Essa peça aqui é a peça de boutique de luxo mesmo, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês de pertinho. Olha a plaquinha que ela tem aqui, tá vendo? Na cor prata, ó. É da marca de um conjunto que eu trouxe no vídeo passado pra vocês de shorts de renda, que é a Raiz, ó. Tá vendo? Ó, chama Raiz. Tá vendo, ó? Vocês podem procurar essa marca aí, gente. O site que vocês vão ver. As peças, o valor das peças deles, tá? Porque são peças de alta qualidade mesmo. Vou mostrar pra vocês agora, ó, o conjunto, gente. A calça do conjunto. Olha pra isso. Que coisa mais linda do mundo. Nem eu me aguento, gente, mostrando aqui pra vocês. Porque é lindo demais. Vou mostrar a calça. Ela tem elástico por toda ela. Aqui na frente, aqui atrás, bolsinho funcional, tá vendo, ó? Dos dois lados, tá? O tecido é um neoprene, gente. Aquele neoprene gostoso. Com bastante elastano. Ela tem essa listra aqui, ó, na lateral. Pra combinar com a blusa também. E ela tem esse de bloom aqui, gente. Não, assim, o acabamento da peça é uma perfeição, gente. É pensado nos mínimos detalhes, tá? Esse de bloom na cor nude pra combinar com o recorte que ela tem na blusa também, tá? E olha aqui atrás. Bolsinho funcional na parte de trás. Tem a etiquetinha da marca aqui também, ó. Estão vendo, né, gente? É maravilhoso. Vale muito a pena. Essa é a nossa peça número 22. A blusa, gente, de busto. Ela vai de 109 a 115. A calça de cintura de 92 a 99. De quadril de 109 a 115. Comprimento 103 a calça, tá? E o conjunto, gente, tá 129 o conjunto, tá? As duas peças. Esse conjunto maravilhoso, lindíssimo, pra vocês arrasarem agora nessa estação. Pode usar separadamente também as duas peças. Fica lindíssimo. Vamos agora para a nossa peça número 23 de hoje. Gente, a peça número 23 de hoje faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês também. É uma peça, gente, maravilhosa. É um macacão lindo. Sabe o que é lindo? É isso mesmo, gente. É uma perfeição. É um macacão pantacur, como você pode ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele é mais larguinho na perna, né? Ele fica mais certinho essa parte aqui no busto e a parte da perna no quadril fica mais soltinho, tá? Ele é lindo, gente. Eu falo porque eu provei e eu fiquei apaixonada por ele. É um macacão da Yesca. Na etiqueta fala que ele é um P, mas ele veste até um M tranquilamente, tá? Porque pra mim ele me serviu e ficou ótimo o tamanho. Ele é transpassado, como você pode ver. Ele vem com essa fitinha aqui e aí você junta com essa e faz o lacinho aqui na lateral. Deixa só um nozinho mesmo da forma que você preferir, tá, gente? Olha que estampa linda. Dá pra você usar com um tênizinho, fica super lindo, despojado. Você pode colocar uma jaquetinha jeans também. Você pode usar com uma rasteirinha, uma sapatilha. Então, é uma peça que você vai usar demais, gente. O tecido dele é super encorpado. É uma peça de alta qualidade, tá? Ele é a nossa peça número 23. Ele vai de 92 a 98 de busto. De cintura, de 82 a 95. De quadril, de 96 a 101. Comprimento 127. E ele tá 89 reais. Essa perfeição, gente. Ele é maravilhoso. Então, se você gostou, veste aí um tamanho M tranquilamente, tá? Vamos agora para a nossa peça número 24 de hoje. Gente, a peça número 24 de hoje é um calçado maravilhoso de lindo. É uma sapatilha topíssima. Coringa. Sabe aquela sapatilha coringa e confortável, gente? É essa daqui, ó. Olha como ela é linda. Essa sapatilha da Moleka, tá? Na cor nude. Nova. Como vocês podem ver, ó. Nova. Sem uso, tá? Perfeita. Super levinha. Confortável. Ela é toda de suede, ó. Toda de suede. Maravilhosa. Moleka. Não precisa nem falar, né, gente? Ela vem com essa fivelinha aqui, ó. Que dá todo o charme na peça. Pra você usar com uma calça de alfaiataring, uma calça jeans. Pra você usar com uma bermuda, também fica super linda. Ou até mesmo um vestido. Então, uma peça que não vai ficar parada aí no seu armário. Além de ser uma peça muito confortável e leve, gente. Uma peça nova, tá? Ela vai calçar um tamanho 39. Se você usa aí um tamanho 39, já aproveita. Ela é a nossa peça número 24. Vai calçar um tamanho 39. E ela tá 59 reais. Essa perfeição, gente. Uma sapatilha da Moleka. Lindíssima, nude, que combina com tudo. Então, se você gostou, já me envia lá. Vamos agora para a nossa peça número 25 de hoje. Gente, a peça número 25 de hoje é uma lindeza também. É uma peça maravilhosa. É um tricô de alta qualidade, tá, gente? Pra você que ama um tricô igual eu. Essa peça, gente, é a coisa mais linda do mundo. É uma peça também pra você ter pra vida, tá? Manguinha morcego, como você pode ver. Manguinha mais larguinha, né? Então, ela dá um caimento super lindo na hora que você veste. Ela é um tricô cropped, mas não é aquele cropped curtinho não, tá vendo? Ela fica numa altura muito, muito boa mesmo pra você usar com uma calça de cintura alta. Uma peça lindíssima. Ela é do grupo da Lança Perfume também, que é da marca My Favorite, tá, gente? Também é da Lança Perfume. Tem a etiquetinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Uma peça chique, né, gente? Aquele tricô maravilhoso. Uma qualidade topíssima, ó. Você vê que a trama do tecido é toda fechadinha. A gola, uma perfeição, um acabamento da gola, como você pode ver. É uma peça pra você ter pra vida, tá? Ó, de verdade. Maravilhosa, diferenciada. Ela é a nossa peça número 25. Ela vai de 100 a 115 de busto. E ela tá 89 reais. Esse tricô maravilhoso. Ele veste aí desde um tamanho M até um tamanho GG, tá, gente? Tranquilamente. Então, se é só numeração, gente, é peça de qualidade que eu tô falando, tá? Então, se você gostou, não perde tempo. Vale muito, muito a pena. Vamos agora para a nossa peça número 26 de hoje. Gente, a peça número 26 de hoje, pra você que ama, é uma peça coringa. Então, essa vai pra você, ó. Já aproveita, porque é aquela calça que não vai ficar parada aí no seu armário de forma alguma. Essa calça nude, gente, maravilhosa. 100% linho, tá? Da marca Loft. Quem conhece a Loft sabe muito bem o que eu tô falando. Eu sei que vocês conhecem. Então, já aproveita pra você garantir essa lindeza, tá, gente? Ó, bolsinho funcional dos dois lados. Tem cordãozinho ajustável na cintura. Olha o acabamento dessa peça, gente. É topíssima, de verdade, ó. Bolsinho funcional aqui também, na parte de trás, tá, ó. Você pode ver que ela tem uns recortes, uns press pontos super lindo. Ela é maravilhosa essa calça, gente. É aquela calça coringa pra você usar com tênis, pra você usar com sapatilha, pra você usar com salto, né? Então, você consegue fazer looks maravilhosos, ó. Da Loft, como você tá vendo. Uma perfeição, gente. Maravilhosa mesmo essa peça. Uma cor super mega coringa. Ela é a nossa peça número vinte e seis. Ela vai de noventa e dois a noventa e oito de cintura. De quadril, gente, cento e cinco a cento e dez. Comprimento cento e cinco. E ela tá sessenta e nove reais, essa calça da Loft. Ela vai vestir, gente, um tamanho quarenta e quatro, tá? Ela é importada. Ela é um tamanho doze. Então, aqui no Brasil, ela é um tamanho quarenta e quatro. Então, se é sua numeração, já aproveita, porque é top, gente. De verdade, maravilhosa. Uma peça muito elegante, cem por cento linho, tá? Vamos agora para a nossa peça número vinte e sete de hoje. Gente, a peça número vinte e sete de hoje. Eu não tô falando pra vocês, gente. É uma seleção especial demais que a gente preparou pra esse vídeo, porque tá maravilhoso. É uma jaqueta lindíssima, uma jaqueta de sarja verde, da marca Vida Bela. Quem conhece, eu sei que vocês conhecem e sabem a qualidade que eu tô falando, que tem essas peças da Vida Bela, tá, gente? Olha que lindo que é essa peça. Você pode usar ela tanto fechadinha, ou você pode usar ela aberta também, como a jaqueta. Pode usar como um camisão, ela fechadinha, se tiver mais frio, né? Ou se você quer usar ela por cima de um vestido, ou se você quer usar ela com uma basiquinha por baixo, você pode usar ela abertinha também. Tem dois bolsinhos funcional aqui na parte da frente. Olha esses três pontos, gente, o acabamento que tem essa peça. Ela é toda personalizada com o nome da marca nos botões, como você pode ver, ó, Vida Bela. Perfeito, a gente, ela tá em perfeito estado. E olha que legal, na manga, ela tem zíper, tá vendo, ó? Que você pode deixar o zíper mais abertinho, se você quiser subir a manga, né? É uma peça com uma qualidade incrível, um tecido encorpado com elastano, tá, gente? Ela é uma sarja com elastano. Então, é uma peça perfeita, além de ser linda, muito, muito mega confortável. Ela vai vestir melhor aí, ela é um G na etiqueta, gente, mas ela vai vestir melhor um tamanho M, tá? Então, se você usa aí um tamanho M, ó, já aproveita que é uma peça pra você ter pra vida. Ela é a nossa peça número 27, ela vai de 94 a 100 de busto e ela tá 89 reais. Essa jaqueta é lindíssima. Eu tava mostrando ela aqui e tava já imaginando um look com ela, um vestido tubinho preto. Joga a jaqueta por cima, uma meia calça, uma bota de cano curto. Gente, que coisa mais linda e elegante que vai ficar. Fala sério, né? Uma perfeição. Então, se você gostou, já me envia lá pra você não perder. Sem contar outros que você pode compor também. Vamos agora para a nossa peça número 28 de hoje. Gente, a peça número 28 de hoje é outro conjunto maravilhoso de agasalho que eu vou mostrar pra vocês. Eu tô sem palavras pra falar desse conjunto, gente, de verdade. É uma das coisas mais lindas que eu já vi. De verdade, ele é maravilhoso. Além de ser um modelo lindo, ele tem, gente, um tecido tão gostoso que não dá vontade de tirar do corpo, ó. Deixa eu mostrar ele direitinho pra vocês entenderem. O que eu estou falando, ó, é uma perfeição, tá, gente? É uma peça de boutique de luxo mesmo, tá? Aquela peça incrível. Olha como que é a manguinha dele, tá vendo, ó? É uma manga romântica, mais larguinha. Tem o punho, né, aqui na manga também. E ele vem com esses dois bolsinhos aqui na parte da frente. E ele tem elástico aqui na barra. Os botões abrem, que você pode usar ela abertinha se você quiser ou pode usar fechado. Tem touca, tá, gente? A touca é toda forradinha, tá vendo, ó? É dessa marca aqui, tá, gente? Da marca Zen Basic, ó. Entra lá no site deles que vocês vão ver. O valor e a qualidade das peças que eles trabalham, gente. É top demais, de verdade. Deixa eu mostrar agora pra vocês a calça. Mostrar o conjunto, as duas peças juntas, né, ó. Pra vocês entenderem o que eu estou falando. Vou mostrar a calça. Olha essa calça, gente. A perfeição que é essa calça. Elástico aqui na parte da frente, tá? Ela vem com esse botãozinho que já é pregado mesmo, pra não ficar abrindo. Porque ela tem elástico, então é bem fácil de vestir. Tem bolsinho funcional aqui na parte da frente. E ela tem esse acabamento aqui perfeito, gente. Como você pode ver, ó. E aqui na parte de trás, ela tem bolsinho funcional também. O corte mais sequinho na perna, ó. Pra você usar com uma t-shirt, gente, por baixo. Pra você usar com um tênizinho. Também vai ficar perfeito, gente. É lindo demais esse conjunto, ó. Da marca Zen Basic. Na etiqueta fala que ele é um tamanho G, mas ele veste, gente, um tamanho 40, 42, tá? Então, se você usa aí um tamanho M e um tamanho G, ele veste também tranquilamente, gente. É uma perfeição esse conjunto, ó. Deixa eu colocar os dois juntos aqui pra vocês verem. Top demais! Ele é a nossa peça número 28. Ele vai de 98 a 103 de busto. De cintura de 82 a 97. De quadril de 99 a 106. E o conjunto, gente, tá 199 reais. Mas o conjunto, tá? As duas peças que você pode usar aí separadamente também da marca Zen Basic, tá, gente? Ó, é uma oportunidade, tá? De verdade. Entra lá que vocês vão ver o que eu tô falando pra vocês. Vamos agora pra nossa peça número 29 de hoje. Gente, a peça número 29 de hoje é uma t-shirt maravilhosa de linda. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Que eu também amei demais. Olha a lindeza dessa t-shirt, gente. Fala sério. Que coisa mais rica do mundo, não é verdade? Linda, elegante. Uma peça que você pode usar tanto aí com uma bermuda de alfaiataria. Vai ficar linda. Você pode usar com uma saia midi também. Um tenezinho, gente. Nossa, vai ficar um look elegante. Ao mesmo tempo, super despojado. Ela tem esse detalhe de pedraria aqui, ó. De pedraria não, né, gente? É pérolas, na verdade, aqui no ombro dela. Dos dois lados, tá? Ela é dessa marca aqui, Anator 4, tá, gente? Então, uma peça com uma qualidade topíssima, ó. Um tecido maravilhoso com bastante elastano. Linda e muito, muito confortável. Dá pra usar sozinha. Dá pra usar ela e jogar um blazerzinho por cima também. Olha como fica linda, gente. Maravilhosa, né? Ela é a nossa peça número... É... Deixa eu só achar aqui, gente. A nossa peça número 29, tá? Ela vai de 98 a 104 de busto. E ela tá 59 reais. Essa t-shirt lindíssima. Maravilhosa. Pra vocês arrasarem aí no look de vocês. Então, se você gostou, já me envia lá pra você não perder essa oportunidade, tá, gente? Que, na verdade, é uma oportunidade. Vamos agora para a nossa peça número 30 de hoje. Gente, a peça número 30 de hoje é uma perfeição, tá? É uma peça, eu... Se você gosta desse estilo de roupa, você já aproveita, porque ela é única, é maravilhosa, é linda, é elegante. É uma jaqueta, gente. É um casaco, na verdade. Lindíssimo. É uma peça, gente, que eu também tô sem palavras pra falar dela, porque só de olhar pra ela, você já vê a qualidade. Você já vê que é uma peça diferenciada, é uma peça que você não vai achar em qualquer lugar, só aqui no brechó Casa de Mãe. Então, já aproveita pra você ter essa jaqueta, esse casaco maravilhoso da marca Maria Valentina, gente. Eu sei que vocês conhecem, eu sei que vocês sabem o que eu tô falando pra vocês, né? Então, é aquela peça pra você ter aí, ó, pra vida. Você vai usar, você vai viajar, você vai voltar, você vai lavar, e ela vai tá aí do mesmo jeito, tá? Ela tem bolsinho funcional aqui, ó, do lado. Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu só achar aqui, gente, ó. Bolsinho aqui, ó, pra deixar sua mão super quentinha. Ela vem com esses quatro botões aqui de pressão, tá? Que é super fácil de fechar e de abrir também. Ela tem esse detalhe aqui lindíssimo também, ó, com botão de pressão. E tem o zíper, gente, na manga, esse zíper na cor prata, que deixa ela super linda. O tecido dela é um suede, tá, ó? É um suede, como você pode ver. Marca Maria Valentina. E ela tem a plaquinha aqui na cor prata também, Maria Valentina. Esses recortes lindíssimos. E ela tem, gente, quase que eu esqueço de falar, ó. Ela tem um cinto. Ela lembra, gente, o modelo 20 coat, tá? Ela lembra muito o 20 coat, o modelo dela. Então, você pode usar ela soltinha, ou você pode ajustar ela com um cintinho também, ó. Tá vendo, ó? Eu vou deixar aqui uma foto pra vocês verem. O modelo é bem parecido, tá? Que é uma jaqueta também da Maria Valentina. Eu vou deixar pra vocês terem uma noção de como ela fica no corpo. É um modelo parecido, tá, gente? Pra vocês terem uma noção da lindeza que é essa peça. Deixa eu só abri-la aqui, ó. Pra vocês verem como que ela fica abertinha. Ó, nem precisa puxar muito. É super top, gente. É uma peça maravilhosa. De uma qualidade incrível. Super elegante, gente. Linda demais, ó. Ela é a nossa peça número 30. Ela vai, gente, de 102 a 109 de busto. Ela vai vestir aí um tamanho G, tá? E ela tá R$239,00. Essa jaqueta da Maria Valentina. Eu vou deixar um valor aqui pra vocês verem, gente. Quanto custa uma jaqueta dessa no site deles, tá? Ela tá aí na faixa de R$2.000, R$2.000 e pouco. Então, aqui você vai pagar praticamente 10% do valor da jaqueta, gente. Olha só que top. É uma oportunidade, tá? Então, se você gostou, ó, em perfeito estado. Ela tá em perfeito estado. Maravilhosa. Linda, linda, linda. Peça única. Então, já me manda lá se você gostou. Pra você garantir essa oportunidade aí na sua sacolinha, tá bom? Maravilindas o meu coração. Esse colete maravilhoso. Puffly, modelo Puffly, né? Que ele é todo fofinho, gostosinho. Que eu tô usando. Também faz parte aqui do nosso brechó Casa de Mãe. Lindíssimo. Novo, tá, gente? Na etiqueta, ó. Tá até aqui dentro a etiquetinha dele. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Novo na etiqueta da marca As Marias. Que também, gente, com uma marca de boutique maravilhosa. Boutique luxuosa, né? Com peças lindíssimas. Ele é mais curtinho, mas você pode usar com uma calça de cintura alta. Igual eu tô usando aqui. Fica bem top também. Pode usar ele abertinho. Você pode deixar ele fechadinho também. Se você quer usar ele fechadinho. Dá pra usar ele fechadinho também, ó. Fica maravilhoso, gente, ó. Tá vendo a golinha aqui? Se tiver muito frio, pode deixar ele fechadinho. Até em cima também. Lindo, gente. Essa cor de amarelo. Topíssimo. Amei. E ele tem também os cordõezinhos aqui do lado, ó. Que você pode deixar ele mais justinho. Se você quiser ajustar ele mais o corpo, né? Pode fazer dessa forma também, tá? Então, é uma peça que vale muito, muito a pena. Ele vai vestir melhor um M, tá vendo? Pra mim ele tá certinho. Assim, tá certinho, confortável. Ainda tá sobrando um pouquinho. Ó. Perfeito, né? Então, se você gostou, fala, Elis, quero o seu colete. Vale muito, muito a pena, tá bom? Maravilindas do meu coração. Foram todos esses garimpos do vídeo de hoje. Desejo muito aí que vocês tenham gostado, tá? Deixa aqui nos comentários o que que vocês acharam, o que que vocês querem tá vendo por aqui. Se você chegou aqui no nosso canal, é nova, né? Gostou das nossas peças, quer ver mais peça como essa? Já vai lá no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação na opção todas. Dessa forma o YouTube vai te avisar todas as vezes que a gente tiver vídeo aqui, te aviso com antecedência. Porque aí você já faz o quê? Já vai lá, já programa o seu despertador no horário do vídeo, um pouquinho antes até, pra você já se preparar, né? Já chegar aqui juntinho com a gente desde o comecinho e ficar até o final do vídeo, pra você não perder e pra você não ficar chateada depois, gente. De verdade. Então, já se inscreve, ativa o sininho de notificação na opção todas, porque vai ser muito, muito top, tá? Muito obrigada mesmo pelo carinho, pela presença de cada uma de vocês. Que Deus abençoe grandiosamente essa semana que está se iniciando, né, gente? Que seja uma semana aí de muita saúde, muita paz, muita vitória, né? Que seja uma semana abençoada. Coloca Deus à frente aí e já deu tudo certo, tá bom? Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada uma de vocês. Qualquer dúvida, é só me chamar que a gente vai se falando. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!